A polícia militar localizou no setor sul em Tuiutaba cerca de 10 pedras de craque e 125 quilos de ácido bórico. A apreensão aconteceu depois que a polícia militar encontrou uma mulher em atitude suspeita e ao ser realizada uma busca pessoal nela, foram localizadas as pedras escondidas na roupa. O ácido bórico foi encontrado no quintal da residência da autora. O produto é utilizado no refino da droga. Ela foi presa e encaminhada à delegacia.